Meus amigos, nos últimos dias tem rolado aí a Gamescom Latam em São Paulo aqui no Brasil e alguns felizados tiveram a oportunidade de experimentar Dragon Ball Sparking Zero diretamente lá no estande da Bandai Namco e a IGN postou um vídeo recentemente aqui com detalhes dessa demo que eles puderam experimentar por lá trazendo modos de jogo, gameplay de personagens que foram revelados recentemente entre outros detalhes aqui que nós podemos ver desse jogo que chega em outubro Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre sim, bora conferir mais informações aqui deliciosas de Dragon Ball Sparking Zero se você curte os nossos vídeos do game por aqui, você já está ligado aí no esquema deixa seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambielo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal sobre o dobro de XP que hoje é o último dia lá no Mortal Kombat 1 e também da revelação e primeiro gameplay do Takeda está tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem também beleza meus amigos? então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esse videozinho de por volta de 8 minutos que a IGN publicou recentemente trazendo informações ali relacionadas a essa demo que eles puderam testar trazendo aqui ó, Future Trunks, o Trunks do Futuro Satan, especiais, modos de jogo e muito mais a legenda está ativada, é da IGN americana, então vamos lá um teste de portas fechadas é um footage de demo ó eles falando alguns pontos ali que pode ser alterado até o lançamento e tal né com o Unreal Engine 5 e poderia ser uma das maiores adições da série Budokai Tenkaichi ótimo alguns dias atrás, tivemos a ver um novo trailer que adicionou 10 mais personagens para o jogo impressionante atualmente, o número está em 100 então ainda temos 60 mais revelações antes do jogo lançamento este ano mantenha em mente, no momento desta demo nós apenas conhecemos sobre 100 dos 160 personagens e esse número não poderia ser mais como vocês podem ver aqui a seleção de characters é uma quantidade impressionante de Gokus e Vegitas e também favoritos de fãs, como Yamcha Golden Frieza, Androids e um favorito de IGN, Mr. Satan Mr. Satan foi mostrado para ser muito forte no último trailer que é verdade para o personagem então conseguir ver ele em ação deveria ser um treino o que estamos procurando aqui é o modo de batalha o modo de batalha é o seu modo de batalha onde você pode selecionar qualquer character que você quiser para praticar contra a CPU ou enfrentar em um PVP online o Local Call-Up é um modo de split-screen que só pode ser acessado no time de Hyperball cada personagem tem suas próprias habilidades e habilidades especiales que são ligadas dentro dos momentos populares do anime que são ligadas dentro dos momentos populares do anime neste momento, nós mudamos os próximos trunks com o próprio campeão, Mr. Satan você pode perceber que, além de Mr. Satan's life bar com gráficos de sparking, nós também vemos que o céu se tornou nele isso significa que sua habilidade de sparking está pronta para ir o que significa que a habilidade de sparking dele está ativada do Mr. Satan? também vemos um exemplo de um modo de competição na forma de um evento rápido rápido isto e muitas outras ferramentas estarão voltando aos jogos de Tankaiichi certo, certo o recurso de esmagar o botão que tinha no anterior vai voltar neste, claro Mr. Satan é um dos maiores caracteres do jogo mas ele usa a ajuda de seu melhor amigo, Bu para pôr a competição naturalmente, Mr. Satan toma todo o crédito por este porque, bem por que ele não poderia? O que estamos vendo aqui é uma batalha de blast esta é onde você consegue combater um botão de botão contra um oponente para ganhar uma luta de batalha Sparking Zero features all the things that made the original series iconic such as teleporting and fighting around a 3D space as well as the gameplay elements that veteran players will be familiar with thanks to Unreal Engine 5 we're able to see Goku and friends like never before in a beautiful recreation of Dragon Ball's greatest hits complete with destructible environments and drop dead gorgeous visuals ambientes destructivos lindos visuais e tal graças ao Unreal Engine 5 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 que louco mano que louco mano não tem necessário não tem necessário para misturar os bonecos e habilidades de jogo para trocar os bonecos apareceu do lado esquerdo o legal é isso daí eles falaram ali que para lutadores novatos que não manjam tanto do Sparking Zero no Kudo Kai tem caixa os elementos e tal do Kambi Player ali esse modo de assistência vai ajudar bastante o seu próprio e o seu oponente é os pequenos detalhes que fazem Sparking Zero uma letra de amor para trocar o seu oponente e o seu oponente que ele usa e o seu oponente para causar um grande dano para o seu oponente e o seu oponente são os pequenos detalhes que fazem Sparking Zero uma letra de amor para os fãs de Dragon Ball em todo o mundo sim o campo de força que ele usou assim como ele fez no torneio do poder como os jogos de origem nós vamos ver habilidades de ranged e melee cada personagem tem suas próprias habilidades e modos como nós vemos aqui Trunks vai Super Saiyan e vai ganhar um novo movimento baseado em sua forma Super Saiyan ganha movimentos únicos com base na transformação do Super Saiyajin dele Nice Aqui nós temos outro AIG em favor Majin Vegeta Majin Vegeta Nice Agora nós estamos powering up para enablar Sparking Mode e aqui nós vamos ver Majin Vegeta perform a final explosão das Bú Saga Solano Vule Trunks e Kakarot Como esperado o ataque se alcança uma espada mas não queira Vigeta não morre de termos apenas 1 HP que significa que ele pode ser escolhido bastante facilmente. Esses ativos ativos fazem um olhar completamente cinético que não só parecem incríveis, mas também são baseados no filme original do anime. Quando se trata da história em Dragon Ball não é necessário realmente reinventar o wheel. É, sim. Nós acreditamos que a campanha de single-player vai seguir Dragon Ball, do começo de Dragon Ball Z's Saiyan Saga, até o final de Dragon Ball Super's Tournament de Power, da perspectiva de 8 diferentes personagens. As de agora, Goku e Vegeta são confirmados, mas eu acho que você pode saber quem vai ver os outros 6 slots. A capacidade de contar a história de quando Goku aprende Kaioken, até o Ultra Instinct é bastante intrigante. Nós conseguimos ver um dos mais Iconic momentos do original Dragon Ball Z quando Radix shows up on Earth e não é Gohan. Que lindo, mano, esse jogo! In this iconic showdown, in order for Radix to be defeated by Goku, he'll have had to lock in a bear hug and sacrifice himself by the way of Piccolo's Special Bean Cannon. It's one of the many awesome Unreal 5 rendered animations that play out and send you down the canonical sequence of events that when you play through the story mode as Son Goku. But what happens if during your match Goku manages to actually defeat Radix single-handedly? How would it impact the sequence of events that would unravel afterwards? That is a story for another time. Olha aí, ó. O que aconteceria se o Goku derrotasse o Radix no caso? Como isso se desenrolaria nos eventos que se seguirão na história, entendeu? Porque eles já tinham comentado com a gente que nós teríamos essa opção de escolhas pra poder definir ali momentos que não rolaram nos animes, né? Então o questionamento que eles levantam é justamente esse. Quais serão os desdobramentos da história se a gente fizer uma escolha diferente do que rolou no anime, por exemplo? Eu acho que essa é uma parte muito interessante pra gente poder conferir, né, cara? Quando sair o jogo. Se você é um fã de Dragon Ball, realmente não há muito que podemos dizer para te convencer que isso não é algo que deveria estar no radar do Dragon. O Spartan Zero parece ser o completo com seu rosto de 160 personagens uníquos, seu objetivo interessante sobre a saga Dragon Ball que se transforma desde o início do Z até o fim do Super, seu objetivo moderno sobre o extremamente amado e revelado Budokai Tanka Eiichi até o fim do Super, cara. Porque disso, Dragon Ball Sparking Zero tem o potencial de ser um fã para os fãs do anime e manga e os novos da série. Para mais sobre Dragon Ball Sparking Zero veja certeza veja o novo trailer com os futuros trunks e um monte de outros personagens. Também veja certeza veja a nossa previsão do jogo deste ano. E para tudo mais no mundo dos videogames fique com IGN. eles estão mostrando o trailer dos personagens que foram revelados que inclusive a gente tem vídeo aqui no canal mostrando também fazendo react, comentando e tudo mais. Mas, caras, bem interessante o que eles apresentaram aqui para a gente, né? Alguns detalhes a mais, coisas que a gente já viu, né? Eles só trouxeram realmente um vislumbre de novos personagens que foram apresentados recentemente aí. Explicaram um pouco melhor com relação a alguns modos de jogo, como é que vai funcionar e tudo. e esse ponto que ele comenta no final das escolhas ali dentro do modo história é algo que eu estou muito interessado em ver como é que vai funcionar. Então, realmente, cara, pelo que eles disseram aqui, esse jogo, né? O Sparking Zero, quando ele for lançado vai acabar se tornando um dos jogos definitivos, vamos dizer assim, da franquia dentre os fãs ali que curtem pra caramba o anime, os mangás e tudo. E eu estou muito ansioso de poder botar as mãos nesse negócio aqui. Espero que tenha uma demo disponível para o público para a gente poder testar antes dele ser lançado lá em outubro. e agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam desse videozinho da IGN trazendo mais detalhes aqui do que eles puderam conferir na demo que eles jogaram na Gamescom Latam. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!